Música Foi realizado no plenário da Alerje Sessão Solene para a entrega da medalha Tiradentes para o delegado da Polícia Civil, Celso Gustavo Castelo Ribeiro e o advogado Leandro Luz Matos de Aquino Os autores da homenagem são o deputado Rodrigo Amorim e o ex-deputado Luiz Martins O delegado Celso tem um histórico não só na minha cidade, na 52DP mas tem um histórico da polícia técnica, investigativa que a gente precisa muito na questão nossa do estado do Rio de Janeiro que a gente sofre muito com a segurança nada mais do que justo dar a honraria maior para ele da que a medalha Tiradentes Eu fico muito honrado em ter a oportunidade de ser o autor dessa honraria para o delegado Celso Uma parceria minha com o mandato do deputado Luiz Martins, deputado experiente o nosso decano na casa, hoje cumprindo um papel importante na Secretaria de Governo do estado do Rio de Janeiro e a gente integrando e reconhecendo o trabalho feito por muitas autoridades muitos cidadãos fluminenses que prestaram um grande serviço para o estado Esse é mais um, então com muito orgulho, fazendo aí, cumprindo uma atribuição que o mandato nos permite é reconhecer o grande trabalho de grandes personalidades para o Rio de Janeiro É sempre bom reconhecer o trabalho dos parlamentares da Assembleia Legislativa do legado que deixaram nas suas famílias, os seus filhos empreendedores que fazem também um grande trabalho para a sociedade, sobretudo na Baixada Fluminense Então, o nosso carinho especial, não só ao deputado Aquino, mas também à família, à extensão aos filhos Então, com muito orgulho, ao lado do deputado Luiz Martins, poder fazer essa homenagem Há 15 anos na Polícia Civil, Celso Gustavo tem 46 anos Prestou o primeiro concurso público para estagiário na Procuradoria-Geral do estado onde exerceu a função por dois anos Por seis, trabalhou como advogado Ele ingressou na carreira de delegado em 2008 E esteve na investigação do assassinato da ijuíza Patrícia Ascioli Atualmente é delegado titular da 64ª Delegacia de Polícia em São João de Meriti Para mim, é uma satisfação muito grande É um orgulho imenso receber essa medalha E ao mesmo tempo que eu recebo essa medalha Ela não é só minha Eu sinto como um grande reconhecimento aos meus pais A minha família, aos meus filhos E a todos os policiais que contribuíram com a minha carreira de mais de 15 anos na Polícia Civil Eu tive a satisfação de ser convidado pelo Dr. Felipe Ettore Para trabalhar com ele no início da nova divisão de homicídios E dentre outras investigações emblemáticas e de repercussão Eu tive a possibilidade de participar dessa investigação Que na verdade foi um atentado Um atentado quando o Estado Democrático de Direito E que foi possível ter a apuração da materialidade e a autoria de forma induvidosa E que contribuiu muito para a manutenção da segurança pública O outro homenageado é o jovem advogado Leandro Luz Matos de Aquino, de 27 anos Ele é filho do ex-deputado Paulo de Aquino Leandro estagiou na Câmara de Vereadores do Rio E depois na Defensoria Pública do Estado E atua na área do Direito Eleitoral A maior honraria do Estado, uma das maiores a nível nacional É de uma importância inenarrável Não tenho palavras para destacar esse momento É o auge da carreira de qualquer cidadão, de qualquer profissão Da advocacia Então é o mais alto nível de reconhecimento Eu que me especializei em Direito Eleitoral Trabalho diretamente com a política É o auge da minha carreira Para mim é uma honra Essa casa que me deu muitas alegrias Mas é claro que na vida a gente vai passando E vai se transformando Claro que aqui Essa casa aqui ainda não é histórica Como a outra A nossa casa é histórica Desde Getúlio Varga Capital do país Mas aqui está se começando Vamos ver daqui pra frente Como é que vai ser a nossa estadia aqui, né? E é uma honra, né? Ter quatro filhos homens Três são advogados E um está estudando Direito E é uma honra estar aqui junto com vocês O Leandro é um jovem advogado Da Baixada Fluminense de São João Mas ele tem não só a virtude dele A intelectualidade dele E por isso eu fiz esse projeto de resolução Dando a medalha de Tiradentes ao Leandro Mas ele tem uma história no parlamento Que é o pai dele Que é ex-deputado Que estará presente aqui O Paulo Aquino Que tem uma história dentro dessa casa Tem uma história Na região de Ricardo de Albuquerque Anchieta Então eu dei porque tem um Hoje é um grande empresário Tem um escritório de advocacia O Leandro Tem um irmão, o Paulinho Tem outro irmão que é São João Que é até candidato a vereador Então pelo serviço Mesmo jovem Que tem emprestado A Baixada de São João Por isso essa honraria Que a Assembleia votou Maioritariamente Então eu fico muito honrado De dar também essa medalha Ao Leandro A Assembleia 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 A Assembleia